Chegando a Black Friday, já chegando o Natal, acabou o ano e tá difícil um celular pra valer mais a pena aqui no Brasil do que o Galaxy S22 Ultra. Esse celular aqui é simplesmente sensacional, redondinho e depois de testar vários outros celulares que eu ainda não tinha testado, Xiaomi 12S Ultra, comprado com o Vivo X80 Pro, com o iPhone 14 Pro, o S22 Ultra continua sendo o celular a ser comprado no Brasil, entre os flagships é o que tem o melhor custo-benefício na minha opinião. E eu vou comentar com vocês mais essa experiência, testei lá do lado com o Xiaomi 12S Ultra, agora com o Zenfone 9, e eu continuo achando que o S22 Ultra é a melhor compra para o mercado nacional. Então se você não é inscrito no canal, consegue se inscrever, deixa o seu like e bora conversar mais uma vez sobre este carinha aqui, que é o melhor custo-benefício entre os flagships no mercado nacional, ainda agora no final do ano. Bora lá! E aí galera, como é que vocês estão? Mais um vídeo aqui, eu sou o José Júnior, e eu testei basicamente todos os celulares este ano, ainda falta o Google Pixel 7, 7 Pro, porque são os lançamentos mais recentes, mas eu peguei nos últimos dias o Xiaomi 12S Ultra e passei quase um mês com ele. Estou com o Zenfone 9 já tem uns 15 dias, eu testei o iPhone 14 Pro uma semana mais ou menos, e ainda assim, o S22 Ultra é o celular a ser comprado aqui no Brasil, na minha opinião, entre os flagships ele é o que tem o melhor custo-benefício. Custo-benefício não quer dizer que ele é barato, ele é um celular caro, porque ele é um flagship, não é um celular barato, ele é caro. Mas pelos 5.500, 5.000 reais, este aqui ó, comprei e estou vendendo por 4.500 reais com nota fiscal, com garantia, com tudo. Ele é muito top por este preço, pelo que ele oferece, ele é o melhor do mercado em várias coisas, em vários aspectos, ele é melhor até mesmo que o iPhone 14 Pro Max, e não é o concorrente dele, temos que esperar o S23 Ultra. Estou aqui com o aplicativo, estou usando ele lado a lado aí com o Zenfone 9, usei lado a lado com o Xiaomi 12S Ultra, vou postar esses comparativos de fotos e vídeos que eu fiz com ele. Ele continua sendo a melhor gravação de selfie de todos os smartphones Androids, e possivelmente de todos os smartphones, eu gosto mais da gravação selfie do S22 Ultra do que a do iPhone 14 Pro Max. É que quando você upa para o Instagram, o iPhone continua um pouco melhor no aplicativo, mas na minha opinião, a câmera do S22 Ultra é melhor do que a do iPhone, mesmo quando eu tenho que editar e depois postar aqui no YouTube ou em qualquer outra rede social, muito melhor a gravação. Ele aceita microfones externos, ele tem USB tipo C, o que já é uma grande vantagem frente ao iPhone 14 Pro Max, que já admitiu a Apple que a partir do ano que vem vai vir com USB, então perderam essa guerra. Mas galera, esse celular aqui é incrível, aceita microfones externos com facilidade, coisa que o Xiaomi 12S Ultra foi o primeiro Xiaomi a aceitar, né, até então não aceitavam. A Xiaomi se espertou também, agora a Apple ainda usa o Lightning, tem que ter um adaptador específico. Câmera traseira, entre as melhores do mercado, com certeza 4K 24, 30 ou 60 FPS, muito acima da média. O ProRes da Apple é muito bom, mas este aqui é do mesmo nível, se não um pouco melhor no tratamento das cores, e um pouco melhor do que o Xiaomi 12S Ultra também, ou até, é o melhor do mercado, na minha opinião, para criador de conteúdo que quer usar Android, este celular aqui é o melhor. E pelos R$5.500, ou R$4.500 no meu caso, ele é simplesmente sensacional. A bateria dele não é melhor que a do iPhone 13 Pro Max, nem do que o iPhone 14 Pro Max, mas é bem pau a pau com outros tops de linha, porque intermediários tem bateria melhor do que tops de linha. Mas entre os tops de linha, o S22 Ultra é um dos que tem a melhor bateria, ele é simplesmente muito bom em tudo que ele faz, e pelo preço, ele é o que vale mais a pena, já que o iPhone 13 Pro Max custa bem mais que ele, o 14 Pro Max, o Xiaomi 12S Ultra custa mais que ele, o Zenfone 9 custa quase o preço que a carinha aqui está custando agora no Brasil, e ele tem aí um somzão, uma telona curva de muita qualidade. Vem com a caneta S Pen, que não é todo mundo que vai usar, mas é legal ter a opção de usar, caso você queira usar. O que ele peca realmente é o carregamento, que tinha que ser mais rápido, tirando a Apple, todos os concorrentes já carregam muito mais rápido do que o Samsung, e o S22 Ultra não é a exceção. Ele também teria que melhorar um pouquinho aí na questão da bateria, mas eu acho que com o Snapdragon 8 Plus G1 ou com o 8 Gen 2 que vem no S23 Ultra, esse problema vai ser resolvido, realmente o problema é esse processador que foi feito pela Samsung, que estava com um probleminha ali, o 8 Plus G1 voltou a ser feito pela TCMC e foi resolvido tudo que tinha de problema nele. Então galera, esse celular aqui é simplesmente o melhor, está chegando a Black Friday, está chegando o Natal, está acabando o ano, está quase na hora de chegar o S23 Ultra, e esse cara aqui ainda continua sendo o melhor custo-benefício de todos os flagships de 2022, na minha opinião, eu quero saber a sua opinião nos comentários, é sempre importante a participação de vocês, eu sempre respondo quem comenta aqui também. E o desempenho? Como eu disse, o grande problema do Snapdragon 8 Gen 1, veio descompensado, veio bagunçado, esquentando mais do que o normal, dando thermal throttling, gastando mais bateria, Samsung não acertou a mão na fabricação desse processador da Qualcomm, mas com algumas limitações feitas por atualizações, deu uma resolvida no problema do thermal throttling, deu uma resolvida no problema da bateria que estava bem pior antes, limitou um pouco o desempenho em jogos, não está tão bom quanto estava antes, assim, roda tudo no máximo, mas não está liberando todo o poder que tinha liberado antes, está limitando sim para prevenir o aquecimento e a queda de bateria, e isso melhorou muito a experiência, é isso que importa, ninguém precisa de 1 milhão de pontos do AnTuTu, 700 mil, é mais que o suficiente para todos os jogos e todos os aplicativos da Play Store, então não faz sentido essa corrida de potência, essa corrida de benchmarks, é uma baboseira na minha opinião, mas tem gente que gosta de ter aí o celular com mais pontos do AnTuTu, o celular com mais pontuação em benchmarks sintéticos, que não traduzem em nada a experiência no seu dia a dia. Ele não é o top do DXOMark em nenhuma categoria de câmeras, mas na minha opinião ele é o melhor de vídeos, tanto frontal quanto traseiro de todos os celulares, fotos, beleza, eu acho que o Xiaomi 12S Ultra faz fotos melhor, o Vivo X80 Pro, o iPhone em algumas situações, mas pouquíssimas, o iPhone 14 Pro Max é muito pior que este cara e custa o dobro basicamente aqui no Brasil, o Xiaomi 12S Ultra é bacana, mas a câmera frontal é pior, o preço também é bem alto, exagerado aqui para nós brasileiros, então, no geral, o Galaxy S22 Ultra é o celular top de linha com o melhor custo-benefício, melhorou o desempenho, melhorou a bateria, falta melhorar o carregamento, mas o design é muito bonito, eu gosto muito, muito elegante, muito chique, muito premium, bateria tá boa, a câmera é a melhor de todos para Android, uma das melhores para todos os celulares de quem quer, de todas as opções celulares para quem quer ser criador de conteúdo, muito facilitada a edição com essa canetinha S Pen, é uma das funções que eu acho que ela é mais útil, é para editar vídeos aqui para o YouTube ou para o TikTok ou para qualquer outra rede social, Instagram, etc. Simplesmente, é este celular aqui que você tem que comprar se você quer gastar até 5.500 reais no Brasil, agora na Black Friday, ele é a melhor opção, é melhor que o 13 Pro, 13 Pro Max, que o Xiaomi 12S Ultra, não que ele seja o melhor celular, ele é a melhor opção, é o melhor pelo preço, é o melhor por cada real que você paga, o que você mais recebe coisa em volta, IP68, bateria boa, carregamento decente, carregamento sem fio, carregamento reverso, câmera frontal boa, câmera traseira boa, para fotos, para vídeos, microfones bons, aceita microfone externo, tela linda, tudo, 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 não tem nada que justifique comprar outro celular, pagar mais do que no S22 Ultra, porque não vai ter a vantagem real dessa diferença. Agora, se você quer gastar menos dinheiro, claro, tem outras opções mais interessantes, como o próprio Asus Zenfone 9, como um iPhone mais antigo, que não seja o 14 Pro Max, um 12 Pro, ou o próprio S22 normal, que é uma opção muito interessante, que custa bastante a menos, entrega um resultado muito similar, temos várias opções no mercado, mas entre os tops de linha vendido no Brasil, este cara aqui é melhor do que vários importados pelo custo-benefício. O Xiaomi 12S Ultra chega mais que isso aqui no Brasil, o Opio Find X5 Pro, entre outros flagships, então, entre os flagships, este cara aqui tem o melhor custo-benefício de todos, na minha opinião, e é por isso que é o celular que você tem que procurar comprar na Black Friday, ou no Natal, ou esse final de ano, se você quer uma máquina potente, uma câmera de verdade no seu bolso, para suas viagens, para suas fotos, para o seu dia a dia, para o seu canal do YouTube, dá para fazer sim um canal no YouTube só com o celular, dá para gravar, editar e postar tudo através dele, e para esse serviço, com certeza o S22 Ultra é a melhor opção, já vem com 256 GB de armazenamento por este preço, 12 GB de memória RAM, simplesmente, é ele, é ele, este é o celular de 2022, custo-benefício entre os flagships até agora, na minha opinião, quero saber a sua nos comentários, mais uma vez eu peguei ele, depois de testar vários outros celulares, e ele continua sendo o que vale mais a pena, mas você pode discordar e comente aqui, converse comigo, vamos bater um papo sobre isso, aqui nos comentários, se você não é inscrito no canal, considera se inscrever, deixa o seu like, eu espero ver você aí nos próximos vídeos, hein? Valeu!